Governo implanta serviço de politrauma no Hospital do Vale do Jaguaribe e vai beneficiar 20 cidades do Ceará. Aqui é o Tavares com a informação. Na tarde desta quarta-feira, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe, em Limoeiro do Norte, passa a ofertar o serviço de politrauma. Na ocasião, o governador Eumano de Freitas e a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Coelho, visitam a unidade hospitalar. O atendimento do politrauma do hospital vai funcionar 24 horas por dia para urgência e emergência. Estará disponível para atender pacientes acima de 14 anos com intercorrências como traumatismo craniano e cefálico, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, queda da própria altura e acidentes de trânsito. O serviço representa avanço na regionalização da saúde, facilitando especialmente a assistência a pacientes de 20 municípios do Vale do Jaguaribe e Litoral Leste, que não precisarão mais se deslocar até Fortaleza, nessa área. Com informações do Ceará Agora, Raquel Tavares. Alerta Geral. Entrevista do dia. Mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com a secretária de saúde do Estado do Ceará, Tânia Coelho. Bom dia, secretária. Seja bem-vinda ao Jornal Alerta Geral. Neste momento, estamos, a partir da FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza, com mais 22 emissoras de rádio e também pelas redes sociais, transmitindo o Jornal Alerta Geral. A Raquel Tavares já nos antecipou essa solenidade sobre a entrada de um novo serviço no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Nesse momento, nós temos muitas demandas nessa área, no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Bom dia, secretária. Bom dia, Muzinou. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. Sim, Muzinou. A gente, para abrir serviço de associação da região, qual era o maior vazio assistencial daquela região, e a traumática, a ortopedia, os acidentes, é um grande vazio daquela região, e a gente espera contemplar não só a região do litoral leste do Vale do Jaguaribe, mas de outros municípios também, até do sertão central. Nesse caso, quando a senhora fala sobre acidentes, vítimas que chegam ao hospital, ao hospital, a rede de saúde pública com traumas, como consequência de acidentes, qual é o perfil desses acidentados? A maior parte é de pessoas que andam de moto, são acidentes, vítimas de acidentes com carros. vítimas de acidentes com moto, né? A gente entende que no interior, a maioria da população usa esse meio de locomoção, tão necessário, e a gente também pretende trabalhar com a Secretaria de Educação na questão educacional da população, né? Daquela região toda, para a questão do uso do capacete, que é extremamente importante e protege. A gente sabe da quantidade de pacientes que hoje são sequelados de acidentes de moto, e jovens que deixam de trabalhar, que deixam de exercer a sua atividade, ser produtivo por conta de acidentes, por não usar o capacete. Secretária, nós estamos também aqui no Jornal Alerta Geral com o jornalista Beto Almeida. Bom dia, Beto. Bom dia, Luzinô. Bom dia, então, à Secretária de Saúde do Estado do Ceará. Secretária, uma pergunta. Esses serviços, logicamente, que também importam num maior recurso financeiro, num maior aporte financeiro. O Ministério da Saúde está, então, garantindo um maior aporte financeiro para que estes serviços de politrauma sejam ou passem a ser atendidos lá no Vale do Jaguaribe? Quais são os recursos, por exemplo, que isso implica? Bom dia, Beto. Na verdade, a gente tem que agradecer ao Ministério da Saúde que esse serviço está sendo aberto pela garantia de uma portaria ministerial da Ministra Nisa, quando esteve aqui em maio. Ela liberou um recurso de 136 milhões para o Hospital do Vale do Jaguaribe. E aí a gente conseguiu abrir e vamos manter ele aí com esse dinheiro. Até a habilitação também, que a gente já vai fazer a habilitação do serviço pelo Ministério da Saúde, né? Para que também venha recurso de custeio permanente. Pois não, Beto. Continuando também, Luzinô, um outro serviço. Tem a questão aí do trauma, claro. Mas a gente viu recentemente uma dificuldade em relação aos tratamentos com pacientes de câncer que precisam de tratamento, principalmente do interior do estado, que acabam buscando serviços na capital. O Hospital do Vale do Jaguaribe já está se habilitando, já está habilitado para fazer esse tipo de atendimento oncológico também, secretária? Sim, a gente, inclusive, está em negociação com o hospital, o hospital é gerido pelo OES, o ISGH. E eles estão fazendo a negociação para a contratação de um serviço de referência de oncologia, onde o paciente vai ter todo o atendimento, a linha completa. Desde o atendimento ambulatorial, a biópsia, o diagnóstico realizado através de imagens, o exame ambulatorial e também, se for necessidade de cirurgia, também cirurgias. E aqui, a quimioterapia e hormonioterapia. Um prazo, assim, que a senhora prevê de início desse atendimento para esses pacientes que buscam tratamento de câncer ali na região do Vale do Jaguaribe? A gente está em negociação para que a gente consiga, até o final de setembro, abrir esse serviço da oncologia daquela região. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com a secretária de Saúde do Estado do Ceará, Tânia Coelho. Secretária, em relação ao atendimento de vítimas com politraumatismo, esse serviço também está disponível nos outros hospitais regionais do interior do Ceará, como Cariri, como Sobral e Kixeramubim? Cariri nós temos, Sobral, a referência de traumatologia é a Santa Casa de Misericórdia, e a gente tem o serviço de traumatologia, mas ele não tem serviço de emergência, cirurgias eletivas, né? E a nossa pretensão é ver como é que vai ocorrer, como é que vai acontecer o movimento no Vale do Jaguaribe, e se houver necessidade de expansão para Kixeramubim, a gente também vai expandir. Qual é o impacto hoje na rede de saúde da capital, da grande fortaleza, com a entrada, com o envio de pacientes com politraumatismo do interior do Ceará? Hoje a Secretaria de Saúde tem um mapa, tem um número real sobre o número de pessoas vítimas de acidentes de trânsito que precisam ser atendidas no IJF, por exemplo? Bom, os dados que a Prefeitura Municipal de Fortaleza nos repassa é que 40, 50% do atendimento do IJF é procedente do interior, né? Agora são todas as regiões. A gente espera, com essa emergência de politrauma, que vai ter serviço de neurocirurgia, de vascular, de traumato-ortopedia, urgência e emergência, a gente consiga reduzir aí em torno de 30% dessa demanda, né? Seria necessário a gente ter a procedência direta de cada paciente para a gente ter um dado preciso. Nós conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, Tânia Coelho. Secretária, quero agradecer a sua presença no Jornal Alerta Geral e vamos acompanhar o funcionamento desse serviço no Hospital Regional do Vale do Jaguaribe na expectativa de que tenhamos um fluxo menor desses pacientes que são vítimas de traumas com acidentes de trânsito para a região metropolitana de Fortaleza. A senhora, o nosso bom dia e nosso muito obrigado. Bom dia, Luciano e Beto. Queria só dizer que isso é um fortalecimento da regionalização. Nós vamos levar o serviço de alta complexidade para mais fósforo do cidadão. Garantia de compromisso do nosso governador é o Mano de Freitas.